A temporalidade e a atemporalidade da música que nos permite, nisso que é passageiro a vida, vivenciar a experiência do eterno, certo? A gente queria aqui chamar mais uma vez aí o meu pai e pra gente fazer esse som de um mestre que passou aí, abriu o coração também e frutificou em nós bons sentimentos. E aí ele engana, igualmente, meu amor. A vida é linda. Tudo é legal, velho. O que é que é uma noite maravilhosa como essa da nossa companhia, nosso grande, Tio Nando? E aí, mano? Salve, Sark. Salve todo mundo. E aí, mano? E aí, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso?